Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossa rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Traficantes ferem PM a tiros no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Criminosos atiram em transformador para dificultar visibilidade. Traficantes de drogas fortemente armados invadiram uma residência no Jardim Catarina, e balearam um policial militar que mora naquele local. Equipes do 7 Indicador Ordinal Masculino BPM, São Gonçalo, montaram uma grande operação, com apoio de um veículo blindado, e conseguiram fazer com que os criminosos fugissem. O policial, lotado no 12 Indicador Ordinal Masculino BPM, Niterói, foi levado para um hospital da região. Os criminosos chegaram a atirar em um transformador para fazer com que o local ficasse escuro, dificultando a visibilidade dos agentes de segurança. Os policiais do 7 Indicador Ordinal Masculino BPM, São Gonçalo, reforçaram o local durante todo o dia dessa quarta-feira, 20, porque tem informações de que os criminosos planejam atacar a sede da companhia independente da PM no bairro. Ponto, se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros.